Olá, Patricinha esperta! Vocês sentiram a minha falta? Pois é, a gente esteve por um tempo pensando em novidades para vocês. E começamos agora, no mês de julho, uma série de novos vídeos. Vocês vão ver muita coisa boa por aqui. E eu já conto para vocês que a maioria desses vídeos foi pensada a partir de dúvidas, comentários, sugestões que vocês mandaram para a gente ao longo do tempo. Então, estou muito feliz de estar aqui de volta. E hoje a gente vai começar com um vídeo muito útil. Claro, falando do inverno, porque a gente não tem aquele inverno rigoroso aqui no Brasil, mas qualquer coisinha, mudança de tempo, interfere no nosso cabelo, na saúde do cabelo, da pele. Então, eu vou dar algumas diquinhas para vocês de produtos que eu gosto e que são excelentes para essa época do ano. Vão ser três fases. A gente começa hoje falando de rosto. Claro, a gente quer ficar com a pele bonita o ano todo e a pele é uma coisa que a gente vai ter para a vida inteira. Então, tem que cuidar mesmo. Então, eu vou falar para vocês quais são os meus produtos preferidos para essa época do ano, para o nosso inverno. Vamos lá! Preparadas? Vamos lá, hein! A gente tem aqui mais de dez produtinhos. Eu fiz uma peneira, assim, nas coisas de banheiro e de maquiagem que fossem bem úteis nessa época do ano. E produtos que dão muito certo comigo. Espero que dêem certo com vocês. Sempre lembrando que a minha pele, ela é oleosa. Então, os produtos aqui que eu uso, eles são adaptados para a minha pele ou são feitos para a pele oleosa. Mas é algo assim que para pele mista também funciona. Alguns eu separei também para quem tem pele seca. Tentei fazer uma seleção bem democrática. Então, vamos começar pelos lábios. Porque, gente, nessa época do ano, realmente a gente fica com o lábio mais ressecado. E é uma das primeiras áreas do rosto que demonstra mesmo os efeitos do clima. Então, eu separei aqui para vocês uma manteiga de cacau, que é um clássico. Eu acho que todo mundo tem. E essa daqui, em especial, tem filtro solar 15. Então, ela é tão boa no inverno quanto nas épocas mais quentes, quando a gente vai para a praia e tem essa exposição solar. Porque os lábios precisam de muitos cuidados. É uma pele mais sensível, uma pele mais fininha. Então, olha só. A marca é Chandelion. Eu comprei na farmácia, gente. Esse daqui, convencional. Tá? Ele é bem grossinho. Tem aquele cheirinho tradicional de manteiga de cacau. Mas eu gostei bastante. Foi um produto super baratinho. Que eu acho que é muito importante ter na bolsa. Segundo balme é o Eos. Esse daqui é importado. Que tem feito muito sucesso. Essas bolinhas coloridas. Esse daqui é de sorber o sabor dele. E o legal é que, além de hidratar muito, por muitas horas e ser uma fofura, eles têm gostinho. Um gostinho, uma delícia. Dava até vontade de comer, mas não pode, né? Então, o Eos, assim, pra mim, é um dos melhores balmes que eu já usei. Sem sombra de dúvida. E outra dica também é o Dexpanthenol. Na verdade, a marca mais conhecida é o Bepantol. Esse daqui é um outro. Mas a formulação dele é pra vitamina B5, que é muito hidratante. Então, se você dormir todos os dias com uma quantidade como essa, nos lábios, o lábio acorda renovado. Inclusive, pra quem tem muitas ruguinhas, fica até melhor o aspecto do volume dos lábios. E pra quem também tem ressecamento ao redor dos olhos, pode usar. Dizem que trata olheira, mas eu não tenho muita olheira, então não tenho como afirmar totalmente. Agora partimos para a região dos olhos. Minha primeira dica é o Illumine da Belcol. Que ele é esse creminho aqui pro redor dos olhos. Que ele tem panthenol, café e silane e vitamina E. Que juntos fazem maravilhas pelos nossos olhos. Porque dá uma desinchada pra quem tem bolsas. Ó. Ele é bem levinho. Gente, não gruda. Não tem problema passar ele antes da maquiagem. Não vai fazer derreter o corretivo. Inclusive, esse daqui eu tenho usado toda noite antes de dormir. E uma dica que eu dou pra vocês é a importância de usar um creminho ao redor dos olhos. É porque, muitas vezes, não importa a idade, viu gente? Começa a aparecer umas ruguinhas. Claro que quem tem uma idade mais avançada tem mais tendência a acontecer isso. Mas parece que tem umas ruguinhas, que a pele tá bem fina, que a pele tá opaca. Mas isso talvez não seja, assim, efeito realmente de idade. Isso pode ser ressecamento da região dos olhos. Então é muito legal usar um creminho toda noite. O ideal é usar de noite e de manhã. Mas de manhã eu uso um outro pra hidratar bem essa região e já prevenindo o envelhecimento precoce. Então, outra dica que eu dou pra região dos olhos é o Melora C. Eu já falei dele aqui pra vocês há um tempo. Só que esse daqui, ele tem o filtro solar. O filtro de proteção solar 15. Então é ótimo pra ser usado no dia a dia. Eu uso por baixo da maquiagem. Também não atrapalha em nada. Ele tem uma consistência mais grossinha. Ele não é tão fininho quanto o Lumine. Ele é mais concentrado. E a grande sacada do Melora C é porque ele tem vitamina C. Que pra mim é a melhor coisa que existe pra pele. Hidrata, clareia. É super antioxidante. Então é esse daqui, ó. O Melora C, que ele também tem vitaminas. Ele tem vitamina C, E e fator de proteção solar. Agora eu separei alguns creminhos pro rosto. Inclusive um óleo. Que esse óleo, gente, pra quem é antenada e gosta de cosméticos, já ouviu falar. Por quê? Ele veio pro Brasil recentemente. E ele é um óleo que é campeão de vendas fora do Brasil. Especialmente na Europa. É o produto cosmético mais vendido do Amazon. Que é um site que eu gosto muito. E ele chama Bio Oil. Ele serve pra cicatrizes, estrias, tons desiguais, sinais de idade e desidratação. Então ele é super completo. E é engraçado perceber que apesar de ser um óleo, ele não é gorduroso. Ele tem uma textura bem diferente. Vou passar aqui, ó. Pra vocês verem. Ele é rapidamente absorvido pela pele. É claro que ele tem esse aspecto um pouquinho mais pegajoso. E eu tive até medo, gente, de usar um dia antes de dormir. Mas aí eu falei, bom, beleza, né? Vou usar pra testar. A minha pele, ela não acordou mais oleosa. Ela acordou normal. Então eu acho que pra quem tem a pele normal, a seca, talvez ele seja excelente pra manutenção da hidratação da pele. E ele também tem alguns óleos terapêuticos na formulação. Que é calêndula, lavanda, camomila e alecrim. Então isso tudo junto, gente, pra cicatrização. Pra quem tem uma cicatriz ou tá num processo de cicatrização e precisa mesmo de um cuidado específico, ele é excelente. Eu confesso que eu tenho usado nas minhas estrias. Eu ainda não tive experiência suficiente pra saber se melhora. Mas só o fato de hidratar já melhora a textura da pele bastante. Uniformiza melhor o tom. Então esse daqui é excelente. Eu comprei na farmácia. Custou, acho que não custou mais do que 30 reais. E ele é um óleo corporal, pode ser usado no rosto, não tem problema nenhum. Super recomendo. Tem também agora um ácido que eu já falei pra vocês aqui, mas meninas, olha só. Ácido é uma coisa muito delicada que é interessante que você visite sua dermatologista ou seu dermatologista. Não vai sair assim por indicação de amiga comprando. Eu vou falar sobre a minha experiência com esse daqui. Daí seria o caso de você consultar o seu médico, ver se é legal pra sua pele. Que esse daqui é da Adicos, é o Neoderm Complex, que é ácido glicólico. Ele estimula a renovação celular, dá uma clareada na pele, melhora a textura da pele. Com o tempo até dá uma melhorada no aspecto dos poros. Ele é cremoso, ele não é muito sequinho. Eu uso um dia sim, um dia não, à noite. Porque nos outros dias eu vou revezando com hidratante. Então ele tem um cheirinho um pouquinho forte. Mas eu gosto bastante dele. Uso só no inverno. Então ele já dá uma clareada na pele, melhora a textura. Além de uniformizar, já dá uma iluminada. Dá um aspecto bem bonito na pele. Pra quem já tem rugas e linhas finas, ele também promete melhorar esse aspecto. E agora temos um hidratante facial. Eu sei que pra quem tem pele mista e oleosa deve ter medo, assim, de usar hidratante facial. Mas esse daqui foi feito pra pele mista ou oleosa. Pra pele normal ou oleosa, na verdade. E ele é excelente porque tem vitaminas A, C, E e filtro solar 15. Ele é da Herbalife, eu não conhecia. Eu ganhei de uma leitora. E eu não conhecia ainda esses cosméticos da Herbalife. Mas ele é muito bacana. Ele é super sequinho. Vou passar aqui na mão pra vocês verem a cor e a textura. E é uma delícia, assim. Ele é bem leve. Quando você passa no rosto, logo já fica bem sequinho. Até mesmo pode ser usado por quem tem a pele já mais meladinha que nem eu. E eu tô gostando bastante dele. Agora pra quem tem a pele mais seca ou pele normal e precisa de hidratação, uma hidratação um pouquinho mais densa. Que não precise desse efeito mais mate como o que eu mostrei agora. Tem um hidratante com cor da natura que é muito bacana. É da linha Cronos. Então ele tem um efeito anti-idade. Ele oferece proteção solar 30. Então já é uma alternativa pra quem tem a pele normal, a seca. Ele tem uma textura bem legal. Ó. Vou passar aqui. Ele é praticamente translúcido, tá vendo? Aparentemente tinha uma corzinha mais forte. Mas ele se adapta muito bem ao tom da pele. Ele não é tão sequinho. Mas é uma textura boa. Esse é o tom claro médio. E quem disse que primer também não hidrata? Hum, pois é. A Vult caprichou nesse daqui. Porque fez um primer que ele tem um efeito bacana de hidratação por ter pantenol. Que pantenol eu acho fantástico, assim, pros lábios, olhos, pra pele. Ele tem algas marinhas. E ele também prepara muito bem a pele pra maquiagem. Pra quem quer que a maquiagem dure mais. Aliás, quem não quer, né? E também pra disfarce de linhas, de poros. Ele tem esse tom branquinho, mas não esbranquiça na pele. Quando você passa as bases mais sequinhas, não desliza tão bem, viu? Mas pra quem usa base líquida e cremosa, é tranquilo de usar em conjunto com ele. Tem que esperar ele secar e depois aplicar a maquiagem. E agora o meu preferido, de todos os tempos, eu acho que dos produtos nacionais, o BB Cream da L'Oreal. Pena que só veio em dois tons. Veio um tom claro, que ele é um pouquinho amarelado. E veio em tom médio pro Brasil. Mas é excelente esse BB Cream. Por quê? Ele é um bálsamo multifuncional, então ele hidrata, ele transforma a pele ao longo do tempo. Suaviza, disfarça linhas, poros e tudo mais. Só que ele não tem aquele efeito oleoso, nem pegajoso, ele é super sequinho. Vou mostrar o tom pra vocês, porque mesmo a cor clara, é um pouquinho amarelada. Então eu vou passar aqui pra vocês verem. Mas ele é muito legal, dura o dia inteiro. Tem fator de proteção solar 20. E efeito de maquiagem, cobre super bem. Deixa a pele com aspecto lindo. Eu já fiz resenha aqui pra vocês. Vou deixar até o link na matéria. E assim, gente, foi realmente um apanhado de vários produtos que eu gosto muito. A maioria deles eu uso há muito tempo, então eu posso falar assim com confiança. Só o Bio Oil, que eu ainda tô testando. Mas ele faz tanto sucesso lá fora, que eu não tenho dúvidas que seja um excelente produto. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, meninas. Todos os produtos estão listados lá no blog, no post. Tem fotinho deles, assim vocês não ficam perdidas. Se você conhece algum deles, gosta, já usou, comenta lá também. Porque de repente o seu comentário pode ajudar outras meninas. É legal a gente interagir. Eu também quero saber o que vocês pensam sobre os produtos, caso vocês já conheçam. Meninas, um beijo. A gente se vê aqui na Patricinha Esperta. Semana que vem tem mais. Continuação dos melhores de inverno. Um beijo. E a gente se vê. E a gente se vê aqui na Patricinha Esperta.